o salve agora eu vou fazer um andré responde o desafio você comer ovo cru é a terceira vez que eu tô comendo o ovo cru e agora vou comer de novo chegou a hora do desafio vai mano agora vai vai agora vai tô chorando mano é louco mano é muito ruim velho a gente misturou bem aqui no meio da garganta e avião gostou ruim de tudo sério eu falo credo mas quando manda o desafio nós tem que cumprir né mas então rapaziada para quem não sabe esse vídeo eu tô fazendo por causa do especial de 4 mil inscritos mano 4 mil inscritos eu consegui 4 mil inscritos então já bora divulgar o canal mano para bater 5k e de 5k vai para 10k mano e aí bateu 10k mano vou fazer resistente em cima do muro tá ligado e pior que eu faço mesmo eu juro mano se bater 10k eu faço resistente em cima do muro se você quer aprender mais de 100 receitas anabólicas se você quiser saber montar sua própria dieta saber 50 dicas para hipertrofia muscular tem aquela panturrilha enorme quer saber como tem hipertrofia em casa saber receitas de coxinhas anabólicas e ainda tem o grupo vip no whatsapp é só você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição muito obrigado por não pular esse anúncio tipo tem um muro gigante bem aqui na janela eu faço e para quem não sabe esse aqui é um André Responde é o segundo André Responde do canal e agora eu peguei umas perguntas que tem que eu peguei aqui do canal do youtube aqui mesmo e peguei umas lá do instagram e se você não me segue no instagram mano já segue aí meu irmão segue aí pelo amor e aí eu anotei algumas perguntas aqui no caderno e bora responder a primeira pergunta que era o desafio com meu ovo cru já comi bagulho ruim mano agora a segunda pergunta como ter os braços grandes ter os braços mais inchados então mano tipo para ter o braço grande primeiro bora ver a anatomia mais ou menos essa bolinha aqui é os bíceps e o resto do seu braço é os tríceps e tipo assim 65% mais ou menos do seu braço é tríceps e o resto é bíceps então para você ter o braço grande tu tem que treinar bíceps e tríceps tem que treinar os dois juntos dragon flag suspenso na barra é mais difícil que o front lever mano dragon flag suspenso acho que ele que ele quis dizer é shoulder flag esse movimento aqui então mano na minha opinião eu para mim é mais difícil fazer para mim é mais fácil fazer o front mano já sou mais acostumado tanto porque eu não treino muito shoulder flag e também quando eu vou fazer eu sinto uma dor no pescoço porque eu sei que eu morro então é que eu morro tipo é só o osso mano então eu acho para mim é mais fácil o front mas se você treinar os dois eu acho que você vai pegar shoulder flag primeiro vai de pessoa para pessoa nofap ajuda na calistenia olha a pergunta que os caras mandam ai 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 na minha humilde opinião mano nofap ajuda vamos supor ele vai aumentar sua motivação ah mas por que aumenta a motivação não sei também e tipo mano para mim fazer nofap deu bem mais energia mano porque tipo uou mais energia de manhã eu não acordava que nem um zumbi tipo eu não acordava cor de todo vermelho tá ligado uou eu tinha menos horas de sono ou seja eu dormia menos e descansava mais meio estranho tá ligado porque quando você pratica esse aterrado seu corpo fica mais cansado ai você fica mais molenga e também se eu fazer nofap você vai ter mais testosterona sendo assim vai ter mais resultados na calistenia então nofap ajuda e pratica ai vai ajudar tanto na parte física do seu corpo tanto na parte mental você já conseguiu conquistar o macate com esse seu shape putz mano ai se complica tipo tu fica no shape começa a aparecer mais minas dos seus lados mano eu percebi que elas estavam notando na educação física tá ligado eu tava na educação física lá de boa ai tava suado e tá ligado que minha escola é escola pública tu pode fazer o que tu quiser tá ligado ai tava na educação física lá eu tava maçoado e a gente falou e ai mano bora tirar a camisa tá maçoado tá ligado ai do nada eu tava lá na humilda estudando porque eu sou um menino dedicado quer dizer eu nem tava estudando porque nem tinha um professor naquela aula porque é escola pública ai do nada chegou uma mina pra falar comigo e nós começou a puxar assunto e ela falou nossa você é forte o shape vai te ajudar a beijar a mina mas só que a sua mentalidade o seu papo a sua conversa vai te ajudar a namorar com a mina você treina todo dia mano tipo só sábado que eu não treino sábado é meu dia de descanso e olha que eu treino sábado de noite de noite sábado de noite eu treino mano mas praticamente eu treino todo dia ainda mais agora que eu tô fazendo aquela rotina ABC que é o que segunda A não é assim domingo A segunda B terça C e ai quarta A quinta B e sexta C e ai vai ABC ABC que agora eu tô começando a treinar pra hipertrofia que eu tô no projeto 60 dias e se você não viu o vídeo do projeto 60 dias mano como que vai ser o projeto 60 dias já é só clicar no card depois que acabar esse vídeo e ai tu tá um confere lá mas tipo praticamente eu treino todo dia porque tipo quando eu não faço treino pra hipertrofia tipo não faço flexão encaixamento barra abdominal essas coisas eu vou tá mandando algum movimento ou front level uma frente uma headstand algum movimento então então praticamente eu treino todo dia qual quais são suas músicas preferidas pra treinar mano então mano esse papai mano geralmente nem treino com música porque é meio difícil você treinar com música porque você vai lá descansar vamos supor o seu descanso de 30 segundos aí você tem que fazer mais 10 flexão mas ai tá no começo da música e ai você só consegue fazer a flexão quando tiver no meio da música naquela parte que tá tipo aí tu tem que ficar lá descansando esperando chegar a batida da música lá 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 e aí chegou a batida aí você pode começar e também vamos supor que um dia você tá lá treinando e seu celular vai lá quebra aí você tá sem música aí você não vai conseguir treinar porque você o seu corpo tipo sua mente já vai tá acostumada a treinar escutando música aí você vai tá sem música você não vai conseguir treinar tá ligado mas as vezes eu também treino com música e tipo quando eu treino com música geralmente eu coloco aquela música que tipo tem aquelas músicas que começa devagar e quando chega no meio vai com tudo eu não treino com essas músicas porque como eu disse se eu treinar com essas músicas eu só vou conseguir fazer reflexão quando a música estiver no tuts tuts geralmente eu treino com a música que tem a batida tipo o momento todo que o momento todo tá tuts 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 e tipo tá sem 24 horas e também como eu disse num papo da motivação tu tá lá treinando com música todo dia e um dia falta a música aí você não consegue treinar mano o que você acha que eu preciso pra ter mais hipertrofia mano primeiramente você tem que ver seu biotipo que vê no seu biotipo quando você vê seu biotipo você vê qual que é sua alimentação ou seja você precisa de uma alimentação você precisa procurar um treino específico pro seu biotipo e pro seu foco se seu foco é hipertrofia tipo você tem que fazer treinos de 8 a 12 repetições mais ou menos mas também por exemplo se você for mais gordinho no começo você vai ter que fazer treinos aeróbicos treino de HIIT pra secar vamos supor uma técnica muito boa que eu vi que foi do Renato Cariano que eu vi treinos aeróbicos tipo treino de esteira quando você for fazer em vez de você ficar tipo 15 minutos fazendo uma caminhada na esteira calar calar 15 minutos é bom você fazer assim você faz 2 minutos correndo rapidão dando seu março tum 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 2 minutos é você para o descanso um pouquinho descansa lá 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 aí você faz mais 2 minutos tum 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 aí você descansa um pouquinho lá 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 aí você faz mais 2 minutos correndo rapidão tum 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 porque é melhor você fazer assim do que você ficar 15 minutos correndo direto só que com uma baixa intensidade então pelo que eu entendi é bom você é melhor você fazer treino curto com várias pausas com uma intensidade mais alta do que você fazer o treino bem longo com a intensidade baixa e é bom que quando você faz isso tipo seu corpo fica queimando calorias tipo por 10 horas qual o seu sonho ou sua meta tipo mano o meu sonho o meu sonho eu não vou falar porque em vez de eu falar é melhor vocês verem ele se realizando minha meta mano uma meta que eu tenho é tipo bater 10 mil inscritos por isso que eu estou postando vídeo tipo quase todo dia só vocês verem no meu canal até o vídeo direto direto então eu te dedico mesmo porque eu quero bater 10 mil sanguis então rapaziada eu estou só aqui passando o final do vídeo mano porque os relatos acabaram na memória e também já estava descarregando esse vídeo aqui eu estou gravando outro dia então eu estou gravando aqui só para dar um tchau mesmo valeu que eu assisti eu deixo aqui suas perguntas para eu responder no próximo vídeo no próximo André Responde leia a descrição pois vai ter um monte de informação lá coisas importantes também compartilha esse vídeo mano na moral pois deu muito trabalho para editar mano o tanto de corte que eu fiz mano eu fiz muito corte puxei muito zoom então se você gostou desse novo estilo de vídeo compartilha aí tamo junto deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos desse estilo pode mandar perguntas sobre qualquer coisa não precisa ser perguntas tipo só sobre carcininha pergunta aleatória sobre qualquer coisa valeu tamo junto falou é nóis segue aí no insta pois lá eu posto um monte de bagulho que vai complementar os negócios do youtube tipo entretenimento entretenimento com informação então falou tamo junto e bye bye e aí Oh, I'll fly Oh, I'll fly